Não tem games de volta e galera dessa vez mais um vídeo da Copa Pestim BR e para quem está pensando é mas como assim em Copa Pestim BR se tu foi eliminado Temos aí a disputa do terceiro lugar uma disputa que a gente não gostaria de estar disputando né queríamos estar na final porém vamos estar fazendo a final da Copa Passada refazendo né a final da Copa Passada em uma disputa do terceiro lugar que é contra o Bernardo do canal The Games Play Lembrando que a primeira partida é aqui no nosso canal no Tag Games então assista primeiro a esta partida e depois vocês vão ir lá assistir a do Bernardo beleza Então gurizada vamos para o vídeo contra o Bernardo parceiraço aqui do canal então se inscrevam no meu canal se vocês vieram pelo canal dele e também se inscrevam no canal dele caso vocês não conheçam ainda É nóis vamos lá para o vídeo Chegou o aplicativo concorrente da Uber faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastarem Então é Grêmio e Flamengo nosso com nosso uniforme aqui fazendo nossa despedida da Copa Passada em BR então né gurizada disputa do terceiro lugar Vamos ver como é que está nosso time Rugani aqui do seta para baixo e o nosso Neuris mais uma vez seta para baixo Que maravilha nossa minha defesa é sempre muito boa né velho como sempre é uma coisa assim olha e o Agueiro também não quis cooperar dessa vez Vamos botar aqui o Batsuhay vamos ver quem corre mais Batsuhay velocidade 84 e explosão 77 e o Ader Martins velocidade 83 e explosão 85 Vamos botar o Ader Martins aqui mesmo Louris no gol assim ou Alisson Mano eu não gosto O Alisson toma muito frango só que é inquietável Será que vai jogar melhor que o Louris Cedo seta para baixo Olha só a habilidade como goleiro não tem comparação é muito melhor Ah vai o Alisson seta para baixo seja o que Deus quiser se for para tomar gol que seja Que seja galera Que seja Vamos que vamos para o jogo Nota Games vs The Games Play Bora para a partida Primeira partida então aqui no canal Nota Games Depois dessa partida vamos lá para o canal do Bernardo beleza Vamos que vamos Começa lá pelota E a minha TV está meia torta eu vou ter que dar uma ajeitada na minha TV Como sempre eu sempre começo com a TV torta né Vamos que vamos CDB Ah velho CDB não é o Roser Olha lá velho Deixamos livre o cara Que isso mano deixa eu dar uma pausa aqui não Ih rapaz eu preciso botar minha TV um pouquinho para a direita Vamos vamos Homeyang Debruini Olha o Ibra Ibra é carnesseiro velho Vamos Vamos Que isso velho Flamengo Propondo uma estratégia de manutenção O Bernardo joga muito para quem não sabe ele ganhou de mim na outra copa Que era na final né E gol do Bernardo É mano Vamos sair dessa copa perdendo Deixa eu só arrumar essa TV que a minha TV está me dando nos nervos Nos nervos vamos vendo o gol aí que eu vou sair aqui para ver só a minha TV Beleza Olha os caras tem uma maturidade de adolescente para deixar o cara lindo dentro lá E tiram a porta Voltamos galera Voltamos Rê rê meus amigos Rê rê meus amigos Deu ruim Deu ruim Ai a gente vai perder mais uma cara Tenho certeza Esse time dá gosto de ver jogar Milton Que bacana Isso eu estou muito mal velho O que me aconteceu Vamos 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 Homem A hora Eder Martins Isso foi se a Agüera era gol Eder Martins Que que é isso Pelo amor de Deus Eder Martins Que que é isso velho É perder gol assim cara Não pode velho Meu Deus Que horror velho Que horror Vou botar o Agüera depois mesmo O que é o Bernardo Que que é isso velho Que que é isso velho Pênalti Pênalti Sério mesmo Não Estão ficando louco Estão ficando louco Vai tocar no meio Nossa Eu acertei o canto Mas foi muito no ângulo Não tinha o que fazer Muito no ângulo mesmo Golaço velho Cara olha que pênalti ridículo Esse velho Ah ó velho Que mentira esse pênalti Vamo Tchê Tira esse replay Acabou Já comemorou Deu Vamos ver o jogo Olha isso cara Ah que mentira esse jogo Que mentira esse pênalti Ah meu goleiro Certa pra baixo ainda Nunca quer defender né velho Demartiz Tá pro De Bruyne Óbvio que não ia chegar Óbvio que não ia chegar Sai bola Nossa Não cara Que isso Vai Abameyang Tá lá Que gol chorado velho Que gol chorado Meus amigos Que gol chorado Nem comemorei esse gol Que foi um gol feio 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 Chorado 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 Mas tava a partida Emocionante Gol lá Gol cá Gol lá Gol cá Partida eu Governado É sempre assim Mano É sempre partida bonita Mas que que isso Olha isso Cagadinha do zagueiro Meus amigos Até tirei 2x2 Vamos lá Vamos lá pra costa Quase 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 Fez merdinha hein Apro Rose Mas esse passe Mas que passe Me mata Louco Vai fazer outro gol Igual Eu tinha feito um gol Igualzinho assim Quase Ele fez outro Vai Vai Não Cara Ô mano Que que é isso Meu zagueiro Lixo Esse glick Lixo Esse glick Lixo Que que é isso Nossa Olha isso Eu não pedi pra te fazer isso Cara Apenas barba do profeta Mano Ah Toca Meu Deus Que que é isso Os caras são doentes Bolão Mandou a bola pro ataque Bola enfiada Entre a marcação Lá pro Eder Martins Não deu pra ele Toca a bola Toca Felaíne Boa Felaíne Rolim Ah Ai Ai Floresta Louris Que isso, velho Que isso, meu amigo Não, olha Eu vou te contar, velho Eu vou te contar uma coisa Minha zaga não existe Minha zaga Minha zaga é uma mãe, cara Não, não existe, cara Deixa passar tudo, velho Olha esse replay Olha isso Olha lá, olha o click Lento, 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 lento Faz nada Olha lá, olha os malos, então Pelas bárbaras do profeta, velho Ah, não, olha Vou te contar, mano Vou te contar, mas tá jogão, cara Tá um baita jogão Esse meu zaga é muito lixo, cara É que pode Eu comprei ele ainda Nem conhecia ele E ele quis comprar, né A defesa está muito bem montada Vai ser difícil entrar por ali Bola lançada para o ataque Não, cara Não é só forte essa bola Acabou a primeira partida Ele já tá ganhando a gente 3x2, mano Pelo amor de Deus Vamos mudar esse time Vamos lá Botar o Agüero Vamos ver se o Agüero Faz alguma coisa Que descida, velho Primeira daí É o Lukaku Vai, 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 vai Que bolão Não, cara Deu certo Que isso, velho Saiu a bola ainda Ah, pelo amor de Deus O Filaíbe Passa lá toda a frente A bola, cara Ó o Glick Ó o Glick Meu Deus, cara Passa lá a frente dele, velho Que isso Ah, não, velho Ah, não Dá vontade de não jogar mais Dá vontade de não jogar mais Olha esse gol, cara Ah, ó, cara Sério, na moral Desisto Olha esse gol, velho Pelo amor de Deus Olha essa zaga Nunca mais jogo com Glick na zaga Olha esse Glick, cara Confundida Ah, velho Glick de Bruina ali Nossa Agora acabou o jogo Pra mim acabou Vai lá pra Mameyang Ah, não corre, não É só o cara mais rápido do jogo Ele não alcança uma bola dessa É inacreditável Ah, que chutinho, cara Meu Deus, velho Aleatório o chute dele agora Não vou ver o replay Indigna aí com isso Tá louco, velho Que horror Olha o Glick, cara O cara tem 1,90m de altura Nem pra tirar uma bola de cabeça Ele presta, tá ligado? Cara, eu vou tirar esse Glick Meu Deus, ele é muito ruim, velho Eu pensei que ele era bom, velho Achei A minha cabeça era top Ah, tira goleiro Tira goleiro, tira Tira que eu não vou ver esse replay, não De novo Se não vou Meu, tá louco Os gols que eu tomei assim, olha Sem comentários, velho O cara tava na marcação Deixou o cara livre Por quê, velho? Olha o Glick Ah, Glick Meu Deus Vai fazer de novo essa jogada Óbvio Eu queria matar o jogo nessa partida Caralho, velho Não, olha Não é meu dia Não é meu dia mesmo Nossa, o Jurei tinha sido gol, velho Jurei tinha sido gol Não viram? Olha de novo Não, vou dar replay Jogo rápido agora Meu Deus Vamos pro ataque Vamos botar o time pro ataque Meras isso Não é nada a perder Ah, o Douglas Caiu o Douglas Saiu da bola Ah, o Glick Pelo amor de Deus Vou te tirar depois dessa Ah, cara Olha O cara não tem força Nenhuma, velho Meu, é horrível Vou botar mesmo o cara lá Com seta pra baixo, velho Glick não dá, velho Caralho, mano Passa a bola Olha o Glick Olha o Glick Nossa, loucura essa pra nada Pra nada Pra nada Pra nada Não, não dá Não dá Que puto, mano Acabou 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 a partida, mano Olha esse Meu, o zagueiro não acerta De um carrinho, velho Não adianta trocar agora, né Já perdi a partida Já fiquemos em quarto lugar Que beleza Que beleza, né Ah, esse Nossa, eu não vou mais botar ele Quer dizer, nem Ah, vai Nossa Cara, tinha o Inigo Martínez Eu não tinha visto Olha que beleza Tinha o Inigo Martínez aqui Pra botar E eu não tinha visto Meu Deus, cara Que horror Que horror Que horror Ah, vamos pra cima Vamos pra cima, Matinho Será que ele vai só Cuidar nomes Ou vai cuidar Do menos do Inigo Tá lá Vamos, porra Vamos que não acabou Dois de diferença É outra coisa Dois de diferença É outro assunto Dois de diferença É outro assunto Nossa Ainda bem que o zagueiro Também ia dar umas erradas É só o meu, né Nossa, cara Que horror Que horror Rapaz Que vai Vai Quase Quase Passou essa bola Eu achei Que, velho Eu achei que a gente ia tomar esse gol Eu tentei tirar o goleiro Ainda bem que deu certo Eu ia falar Que ele ia pegar, né Mas pegou Nossa, atravessou o Lukaku O goleiro Mas beleza Cara Dois de diferença Já muda a história Né, velho Não dá tanto Mas muda um pouco Continua assim Ah, velho Pelo amor de Deus Boa Ah, acabou Miséria Então gurizada A segunda partida Não tem nada decidido Até agora Então a segunda partida É lá no canal Do Bernardo The Games Play O vídeo vai estar Aqui na descrição Beleza Então se inscrevam no meu canal Se vocês vieram pelo canal Do Bernardo Somos parceiros Iremos fazer mais vídeos juntos Então não percam Gurizada Se inscrevam aqui E quem não conhecia o canal Do Bernardo A mesma coisa Vão lá Se inscrevam Deixem o like No vídeo E não se esqueçam Assistam A segunda partida Decisiva É lá no canal dele Beleza Então é isso aí gurizada Um forte abraço a todos Obrigado a todos Que acompanharam Botaram a hashtag Team Notag Até o final Mano A copa foi sensacional Deu tudo certo Graças a Deus Então até a próxima copa E até o próximo vídeo Continuem no canal Que vai vir muita coisa boa Por aí Beleza É nóis Um abraço Fui